Oi pessoal, ontem a gente ficou tão feliz com vocês terem participado da corrida de bando, valeu mesmo, domingo que vem tem mais ao vivo aqui no canal, e a partir do mês de setembro vamos premiar as primeiras colocações, assim que sair as regras divulgo aqui pra vocês, mas antes rapidinho quero mostrar o item raro de hoje, você está no canal de Wolfsmoom, seja bem-vindo, aproveite, agora, bora lá ver o que o Wolf aprontou o 그런 b ... o do o o o o e Tchau, tchau. E aproveita pra deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque a gente não vê a hora de chegar a 600 inscritos, para conhecer o vencedor do nosso concurso, que vai levar a cauda dupla como prêmio. E já aproveita também e fala pro seu amigo se inscrever aqui no canal, e votar no seu animal preferido. Vai me dizer que você não tá afim de levar a cauda dupla. O que está esperando? Bora lá chamar a galera pra votar. Tchau, tchau. 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 Te vejo amanhã, fica com Deus, fica bem. Tchau. 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 Tchau.